Moradores do bairro Jardim Tropical, na rua Coronel Jorge Teixeira, reclamam de terrenos cheios de mato que estão cobrindo algumas casas. Além do mau cheiro devido às águas que ficam empoçadas nesses terrenos, estão servindo também de criadouro para cobras, pernilongos, caramujos, entre outros animais. A gente não sabe quem que é os donos daqui, desde quando eu mudei. Tem esses entulhos aqui em volta da gente, tem bastante caramujo, bastante cobra. Ontem mesmo eu passei por um susto enorme dentro do meu quintal mesmo, ele estando limpo. Elas vêm de outros lugares, tive dengue por causa disso, muita água. A cobra apareceu dentro da sua casa ou no terreiro? No quintal, no quintal. E na vizinha, no telhado, né? No telhado, né? Que esse é muito perigoso, né? Você imagina, você está na sua casa e de repente desaba um trem desse em cima de você. Pode ser inofensiva, mas de todo caso é perigoso, né? Que você não sabe de onde vem. Se você está dentro de casa, cai um negócio desse em cima de você. É muito perigoso, né? Todo lado que a gente anda aqui, é muito caramujo, é muito inseto. A gente sai à noite no quintal, você não sabe de onde vem qualquer coisa. Aí a gente fica com medo, aí por isso que a gente procurou vocês, para poder ver se vocês podem nos ajudar. A cobra está subindo no muro, a minha casa é toda murada. A cobra está subindo no muro, está entrando para dentro de casa. A rua está muito cheia de água, assim, podia passar uma máquina para dar uma limpada, para a água descer mais bem. E tirar esses mapas daqui, né? Que estão incomodando a gente e a gente não consegue limpar. E daí a gente já é de idade, a gente não tem muita força para limpar. Aí o quintal nosso está limpo, mas daí fica essas datas sujas, a gente está com medo. Comprei a receita de minha casa, eu não sei quem que é o dono, eu não sei falar o dono, não sei quem vai limpar.